Música Sei como é difícil acordar, pensar em desistir e nunca mais tentar Mas não faça isso, olhe para cima, existe alguém lá que ama o seu sorriso Quantas vezes já aprendeu o choro, trancou seu coração e se calou Mas se acostume, é a lei do retorno, hoje é felicidade e amanhã é choro Mas nunca se esqueça que Deus te ama Vem comigo, vai! Vá por mim, não vale a pena chorar Então seja verdadeiro, com você mesmo Nada é pra sempre, o sofrimento é passageiro Acredite em você, se desligue de tudo Levanta esse olhar e vá sorrir pro mundo Pra que se machucar, se tranca, se calar Se tem um Deus ali em cima que pode te escutar Liberta esse vazio e pare de sofrer Isso não vale a pena Acredite em você, acredite em você Sobre esse coração, o céu tá lindo, a lua também Hoje só deixa entrar aquilo que te faz bem Você conseguiu estar mais forte, valeu o choro e também a coragem Então seja verdadeiro com você mesmo E nada é pra sempre, acredite em você Acredite em você, somente em você Pra que se machucar, se tranca, se calar Se tem um Deus ali em cima, se calar Se tem um Deus ali em cima que pode te escutar Liberta esse vazio e pare de sofrer Isso não vale a pena Acredite em você 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 Obrigada, obrigada Amém. 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 Obrigada. Amém. Amém. Mesmo que eu ande em meio ao frio, Mesmo que eu vá correndo sem direção, Mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer Mesmo que eu me encontre em meio ao caos Eu sei que tudo continua sendo dele Eu sei que posso sempre andar com ele Eu sei que o seu amor é duradouro e é pra sempre Eu sei que o seu amor é pra mim Mesmo que eu me encontre em meio ao fio Mesmo que eu vá correndo sem direção Mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer Mesmo que eu me encontre em meio ao caos Eu sei que tudo continua sendo dele Eu sei que posso sempre andar com ele Eu sei que o seu amor é duradouro e é pra sempre Eu sei que o seu amor é pra mim Tem tudo a ver com ele Com ele eu sei pra onde eu devo ir Tem tudo a ver com ele A cruz revela seu amor por mim E mesmo se eu me abalar O teu amor vai sustentar Tudo que há em mim Tudo que há em mim Ainda que os montes se movam Ainda que as colinas sumam O teu amor por mim permanecerá O teu amor por mim permanecerá Ainda que os montes se movam Ainda que as colinas sumam O teu amor por mim permanecerá O teu amor por mim Ele permanecerá Tem tudo a ver com ele Com ele eu sei pra onde eu devo ir Tem tudo a ver com ele A cruz revela seu amor por mim E mesmo se eu me abalar O teu amor vai sustentar Tudo que há em mim Tudo que há em mim Tudo que há em mim Tem tudo a ver com ele Tem tudo a ver com ele E mesmo se eu me abalar O teu amor vai sustentar Tudo que há em mim 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 Amanda Loyola Muito obrigada Música maestra Nesses dias de desespero Acredito em Deus Acredito em Jesus Cristo Acredito em Deus Acredito no Santo Espírito Acredito no Santo Espírito Acredito na cruz de Cristo Acredito na cruz de Cristo Acredito que ressurreto Muito em breve Muito em breve voltará Que nossa fé não seja um minuto Apenas notas em canções Apenas notas em canções Acredito no Santo Espírito Acredito no Santo Espírito Que nos vida nova traz Acredito na cruz de Cristo Em que a morte enfim venceu Acredito que ressurreto Muito em breve voltará E o perdido encontrou o perdão Pois agora que o amor venceu E que nós vivamos Este amor tem o em ti Tem o em ti E as cadeias não prevalecerão Pois o céu rasgou E veio ao chão Seu amor não voltará em mão Creio em ti Creio em ti Acredito em Jesus Cristo Acredito em Deus o Pai Acredito no Santo Espírito Que nos vida nova traz Acredito na cruz de Cristo Em que a morte enfim venceu Acredito que ressurreto Muito em breve vai Em breve voltará Em breve voltará Em breve voltará Amanda Loyola Muito obrigada Eles dizem que às vezes E eu me lembro que às vezes Eu vou te lembrar E eu vou te dar E eu vou te dar E eu vou te dar Where there's nothing to bring me down Oh, but all do I say When I hail to the flame Like I am right now I know the rain blowing I know you can't Stay through the fire With your mighty hand But even if you don't My heart is you alone They say, oh, let's take a little faith To move them out To say, good thing A little faith is all I have right now But God, when you choose To live them out And I move it below Oh, give me the strength To be able to sing It is the way with my soul I know the rain blowing I know you can't Stay through the fire With your mighty hand But even if you don't My heart is you alone I know the sorrow And I know the hurt But walk away If you just say the word But even if you don't My heart is you alone You'll be faithful You've been good All my day Jesus, why will you cling to you? You can't watch me Cause I know you wave I know you wave I know you can't I know you wave I know you can't Stay through the fire With your mighty hand But even if you don't My heart is you alone Oh, I know the sorrow I know the hurt But walk away If you just say the word But even if you don't My heart is you alone Yeah Oh, I love Oh, I love It is well With my soul It is well With my soul Música Maestro Ele foi Onde ninguém Pisou Curou E o mundo esqueceu Chorou Lágrimas de um fiel Moveu Moveu Terra e céu Entrou Na história da humanidade Foi Um capítulo a partir Antes e depois Princípio e fim Pedra de esquina Rándula O único e verdadeiro Último e primeiro Pra pagar o preço Pelos meus pecados Foi traído Transpassado Crucificado O rei O rei Desviu-se da glória Do corpo mortal Pra me fazer imortal Sua glória Transcende O que é natural Seus olhos Sem fogo Consumem o mal Em sua coxa Em sua coxa está escrito Que ele é rei dos reis E senhor Dos senhores Adorai o cordeiro de Deus Exaltai o cordeiro de Deus Divino de abril Livre Desatar os seus Só ele é Só ele é O Espírito Santo Faz arder em mim A presença de Jesus Raiz de Davi Santo e tremendo Justo e fiel Absoluto Exaltado Ele é o senhor Leão imbatível Campeão de Judá Revelação perfeita Santo de Israel E seu DNA Tem os mistérios de Deus Extraordinário Não há defeito Onipotente Indescritível Incomparável Desejado Das nações Príncipe do céu Estrela da manhã Emmanuel Adorai o cordeiro de Deus Exaltai o cordeiro de Deus Divino de abrir o livro Exaltai o cordeiro de Deus Só ele é Só ele é O Espírito Santo Faz arder em mim A presença de Jesus A presença de Jesus Arido de Deus O Espírito Santo Oh Ele foi A presença de Jesus A cidade Susto e fiel Adorai, adorai, adorai Adorai, adorai, adorai a Ele Muito obrigada Amanda Loyola Amém 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 Amém. 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 É tudo que eu preciso pra viver Eu me lanço aos teus braços Onde encontro o meu refúgio Eu me rendo aos teus pés É tudo que eu preciso pra viver Eu me lanço aos teus braços Onde encontro o meu refúgio Jesus É tudo que eu preciso pra viver Jesus É tudo que eu preciso pra viver Tudo pode passar Teu amor jamais me deixará Sempre há de existir Um novo amanhã Preparado pra mim Preparado pra mim Preparado pra mim Eu me rendo aos teus pés É tudo que eu preciso Eu me lanço aos teus braços Onde encontro o meu refúgio Jesus Eis-me aqui Oh, Jesus Eis-me aqui Eu me rendo aos teus pés Eu me rendo aos teus pés És tudo que eu preciso pra viver Eu me lanço aos teus braços Onde encontro o meu refúgio Jesus Eis-me aqui Jesus Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Muito obrigada Aplausos 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 Tchau.